Ministro, tem uma pesquisa da Rio Pura de Escola Pública Universidade que de 2008 a 2020 foram fechadas mais de um milhão de matrículas no período noturno no país e também mais de 3 mil escolas. E isso também se deve muito à implementação dos itinerários, da educação integral. Como que está sendo pensado para esses jovens e adultos que trabalham e precisam do horário noturno para estudar, já que, enfim, e nisso também acaba implicando na questão do vestibular, do Enem, porque, enfim, eles não vão conseguir estudar dentro desse programa. Cítia, eu não quero aqui me antecipar, mas eu defendo, eu tenho defendido que o MEC, que o governo federal, a partir também de experiências já de estados, a gente apoia a permanência dos alunos do ensino médio na escola. E aí tem várias formas e eu, por exemplo, estou defendendo que a gente tenha uma bolsa de permanência financeira para alunos dentro do ensino médio. Então, é uma das políticas que eu tenho discutido internamente com o conjunto de ministros do governo do presidente Lula. Claro que demanda recursos, demanda investimentos, mas eu acho fundamental. Por exemplo, eu, quando era governador do Ceará, eu implementei e isso foi forçado um pouco, acelerado por conta da pandemia, mas lá todo aluno do ensino médio recebe um tablet, um chip de conectividade no primeiro ano do ensino médio. Claro que a contrapartida é garantir a frequência na escola. Isso virou uma política pública permanente. Foi para a pandemia, mas acabou virando porque hoje o jovem quer estar conectado. E serve como uma plataforma de complementar o seu aprendizado. Então, a gente tem que ter políticas que possam estimular com boas escolas. E, por exemplo, no ensino profissionalizante, a gente tem uma bolsa no último semestre para o jovem poder fazer um estágio remunerado. Então, é importante construir alternativas para exatamente nesses casos que as pessoas precisam ter um certo turno durante o dia para trabalhar, que a gente possa equacionar essa questão. Mas eu acho fundamental garantir que todos os jovens, principalmente no ensino médio hoje, tenham, permaneçam na escola, eu sonho que a gente não possa perder nenhum jovem. Porque hoje, apenas 64% dos alunos que entram no ensino fundamental terminam no ensino médio. A evasão, a reprovação, ela é enorme. Então, precisamos garantir, e para esses jovens, um apoio, uma bolsa permanência, com apoio de algum incentivo para que o jovem não precise trabalhar e apenas se dedique aos seus estudos. Até a próxima.